Oi pessoal, como é que vocês estão aqui hoje na Brasil? Em show de hoje em vídeo do vídeo, estou aqui no estresse da rede, porque eles estão aqui para falar com vocês o vídeo do que aconteceu, assina a BGS no canal do vídeo do vídeo. Então, não sei o que é comum do que aconteceu, só nos próximos vídeos, mas antes, só se desagreve, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu sininho. Agora, vai para o vídeo que deu, BGS desse ano, prometeu, sim, com o vídeo. Ah, yes! Aqui eu estava lá no QGzão da Rizzo, na parte de fora, onde você podia jogar seus jogos favoritos e etc. E aí eu estava jogando, é claro, aquele CSzinho com a camiseta da Toxic. E olha aí, olha a bala, cara, a bala. Meu, sorte de qualidade extrema. Eu estou conversando com meus amigos também, que foram lá ver a feira. E é claro, aquele Fortnitezinho também de boas, né? Rolando. Da hora. Passei pela Hawar, que eu fui jogar o novo BF5, que é um jogo incrível que eu com certeza vou adquirir. Porque, mano, que jogo bom, sério. E aí, depois de ter ido, fui lá tirar um seasonzinho com meus amigos. Joguei no BF5 também. Olha que da hora, mano. Esse jogo ficou demais, sério. Um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E aí, eu estava vendo os fones da Sennheiser, que, sério, fiquei apaixonado por eles. Porque, meu, que fones, que fones, né? Que fones, sérios muito bons, muito mesmo. Fiquei impressionado com a qualidade dos fones deles. Aí, naquele simuladorzinho de voo, pra vocês verem aí, ó, que eu estou dando aquelas tremidinhas, porque eu estava tentando pousar o avião, cara. Foi muito legal esse simulador. Achei uma experiência bem legal. Fiquei muito feliz de ter conseguido dar uma volta. que eu tinha aí nesse teco-teco. E esse é o famoso piloto bom, hein? Aí, cara, eu encontrei o Tecnoste, o melhor jogador de PUBG do mundo. Aí, foi com o Grauzeira, que ele me deu a camiseta da Brazuca, muito da hora. Cold, Marcelo Coldzera, menino de lado. Leon e Nilce em CDN. Meu, muito legal conhecer ele, sério. Os caras, eles são demais. Aí, foi uma batalha de X1 que estava rolando lá na Horus. E olha que da hora, esse computador é um computador do Chaves, mano. Que legal, né? Muito legal. Eu achei muito da hora. E aí, eu realizei meu sonho de criança, que era conhecer os grandes jogadores da MiBR. Conheci o 2K, Cold, o Dead, Fallen, Fer, Tarik. Olha o Dead, mano. Nossa, que da hora, sério. Fiquei muito feliz, sério. Aí, depois eu pedi pra eles assinarem a minha camiseta. Olha o Cold me assinando a camiseta da Topps. Que da hora. Olha a minha cara de feliz, olha isso. Eu tava muito feliz, sério. Tenho certeza um dos maiores sonhos de todos realizados ali. Com esses caras. Pedi pro Dead assinar também. Pedi pro Tiwi. Chuchucão aí assinando, ó. Que da hora. Tarik assinando aí, meu. Olha que da hora. Tarik é a lenda, mano. Joga demais esse cara. Joga demais esse cara. E é claro, o verdadeiro, né. Aí eu falei, pô, deixa, assina aí o verdadeiro. Ele falou, ah, calma aí que eu vou com a do verdadeiro aqui, ó. Calma aí que eu tô com a do verdadeiro. Eu falei, nossa. Sério. Eu ouviu. Nossa, que da hora, mano. Sério. Eu pirei muito nessa hora que conheci o Fallenzão, mano. Aí, mano, Fer. Joga demais o garoto. Os melhores do mundo, na minha opinião. Put away, put away, baby. Aí, é claro. Sair lá pra dar aquela atenção pra galera. Pessoal da hora lá. Meu. Foi uma experiência incrível. Sério. Uma experiência que eu vou guardar pra sempre, ó. Ali, Gordox, Chewie, Daddy, Cold, Fallen. Os meus grandes ídolos. Essa aí deixa que vocês esses vão rir por si só, olha. Príncipe distante da Playstation. E essa aqui é pro meu mano. Que útil. Playstation. 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 Mano, que foda. Não, não. Muito legal. Então, vocês puderam acompanhar aqui. Porque eu fiz esse festa de investimento do evento. Eu fiz esse festa de investimento. Eu fiz esse festa de investimento. Mas eu queria agradecer, primeiramente, a Média. E o que me dava os todos. Mesmo que isso seja bem forte. E também queria agradecer a todos vocês. E eu estou aqui e agradeço a todos vocês. Porque eu interesse o festa de investimento pra vocês. E eu espero que vocês tenham sido inscritos. Então, bora. Fiz isso. Muito obrigado. Até pro meu canal. Valeu. Fala.